Então parça, deixa eu te falar, sem que soltar aquela antiguera lá braba aí Dá uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que a música é braba E aí Jay, Matheus Gomes Dá uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que tu foi, eu vou voltar de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta, vai ser a hora, vai ser a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Daquela nervosa Sabe o tempo que tu foi O que tu tá de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora Como batuba sentada Daquela nervosa Como batuba sentada Daquela nervosa Eu sei que tu gosta Essa é a hora Uma sentada Daquela nervosa Faz o tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você é uma foda Você é uma foda Essa é a hora Uma sentada Daquela nervosa Mas o tempo que tu foi O que tu tá de volta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Essa é a hora Uma sentada Uma sentada Uma sentada Uma sentada Uma sentada Daquela nervosa Mas o tempo que tu foi Eu sei que tu tá de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora Uma sentada Daquela nervosa Uma sentada Daquela nervosa Eu sei que tu gosta Essa é a hora Eu sei que tu gosta Obrigado.